Vindo de novo É a tua misericórdia É o meu amor Leva-me novamente Passar o tom Eu canto a vez Eu canto a vez Cheio Eu canto a vez Que alkay Eu canto a vez Eu canto a vez É o meu amor Amor Digo de novo Pegar o meu rei Sobre a maça Até a tua misericórdia É o meu amor Leva-me novamente Passada no mundo Digo de novo É a tua misericórdia É o meu amor Leva-me novamente Passada no mundo Tu dançarei Tu dançarei Tu dançarei Estimulando Uh